Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Eu não sei, eu sei, mas eu sempre na casa daquele meu amigo que tinha mais dinheiro, eu sempre descobri alguma coisa nova que nunca tinha lá em casa. Chegou no ponto um dia de eu perguntar porque que no banheiro dele tinha duas privadas, né? Sendo que uma era só um bidê. Aí eu vi as duas assim, falei assim, será que o bibi tode demais essa vez? Açúcar, né? Tô meio dobrado. Mas hoje é o dia da vingança, porque na nossa casa de pobre tinha umas coisas exclusivas que os ricos nem imaginavam o que era e a gente usava muito. Então chama todo mundo que hoje vai ser uma sessão de nostalgia de pobretologia, que é a ciência que estuda os pobres, tá? Então vamos começar? Vambora! Preocupar com a segurança da casa é uma coisa mais de rico, né? Até porque pobre não tem nada pra ser roubado. Por exemplo, se o ladrão entrasse na minha casa, ele ia ficar com dó, né? Ia deixar cinco reais em cima da mesa, assim, falando assim, nossa, tadinho, né? Cheio de... Ô, dó. Mas hoje em dia faz o quê? Faz um condomínio, o síndico fala assim, olá, bom dia, pessoal, todos nós precisamos fazer as reuniões pra saber que cerca elétrica que nós vamos colocar. Cerca elétrica, gente, em casa de pobre, você acha que tem isso? Com tanto de luz que vai gastar? Não. Porque isso sim que seria um assalto. A gente pegava o quê? Pegava as garrafas que o bebum da família, toda a família tem um bebum, né? Que ele guardava os cascos ali pra trocar por outra cerveja, ou o refrigerante, né? Quebrava e pedia o pedreiro de confiança, porque todo pobre tem um pedreiro de confiança, né? Pra cimentar aqueles cacos em cima do muro. Fala que você já não viu uma casa com isso, né? Eu ficava pensando que assim, que legal, né? A Brahma, além de fazer cerveja, faz sistema de segurança pra pobre. É impressionante. É a empresa que gosta do povo. E você não pensou nisso, mas aqueles cacos eles são praticamente o Jurassic Park do mundo moderno, né? São uns fósseis que tem vários refrigerantes ali que já saíram do mercado tem muito tempo e você nem lembra. Por exemplo, Guaraná Brahma, né? Tinha o Guaraná Champagne Antarctica também, eram umas garrafas antigas. Tinha o Guaraná Ginny, tinha o Guaraná Crush e também tinha o Seven Up. Nossa senhora, a gente podia fazer um episódio sobre refrigerantes antigos, hein? Se você gostou dessa ideia, comenta aí embaixo. Com certeza um desses refrigerantes já embalou uma festinha de aniversário aí com bolo de palhaço na nossa casa, mas agora eles têm outra função. Mas vamos falar agora de decoração, mas né? Qual que é a decoração? A decoração sustentável. Porque se tem alguém que preocupa com o meio ambiente, esse alguém é o pobre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pobre faz várias reciclagens, né? A vida do pobre é reciclar. E um desses adornos é uma garrafa pet cheia de água em cima do padrão de luz. Por quê? Porque alguma mandinga antiga, né? Diz que se você colocar uma garrafa cheia de água em cima do padrão de luz, vai diminuir sua conta. Entendi. Então quando tem a missa de manhã que você coloca o copo de água em cima da televisão, você quer baixar a conta de luz do padre, né? Pode ser. Todo pobre, né? Adora a maneira de economizar, né? Aquela meia que você usa do lado avesso duas vezes. Aquela assim, não vou esperar para bater a roupa só mais uma vez que eu juntar tudo, né? Vou ficar pelado, mas eu vou bater a roupa de uma vez só. E esse negócio da garrafa de água foi um motivo até de pesquisa de uma faculdade para provar que era verdade ou mentira. Eles chegaram à conclusão que aquilo lá na verdade é uma mentira, né? Por quê? Você vê aquela garrafa em cima lá do negócio? É uma coisa psicológica. Você olha para aquilo e fala assim, tem que desligar a luz. Nossa, aquele trem ficou ligado. Ah, aquela luzinha do stand-by. Eu sei que aquilo gasta energia e tira da tomada. É por isso que o pessoal economiza. Ah, bom, então assim sim. E diz a lenda que esse negócio começou depois que uma senhora lá no norte do país falou assim, Ih, meu marido saiu de casa. Aí ela colocava uma garrafa PET em cima do padrão de luz lá, para avisar o amante dela e falar assim, ó, o boi saiu. Pode vir para cá. Justify o disco voador. Aí o que aconteceu, né? Com o sucesso do sertanejo, muitas pessoas queriam fazer músicas, né? Que iriam ser traídas para ter uma música de sucesso mesmo. No motivo, colocaram as garrafas em cima do negócio e deu tudo certo, né? Aí tá espalhado pelo Brasil inteiro. Mas tem disso que tem muito em Goiás ali. Goiás tem um monte de... Tô brincando, viu, gente? Engraçadinha você, hein? Muito engraçadinha pro meu gosto, viu? Mas você sabe qual que era o meu sonho? O meu sonho mesmo era ter uma walk machine. Você sabe o que é um walk machine? Era tipo um patinete motorizado que era uma febre nos anos 90. Todo programa de televisão adorava dar um negócio desse. Tinha um mini bug também, né? Que era tipo um carrinho que você anda nas dunas. Eu não sei onde que eu ia arranjar a duna aqui em Belo Horizonte pra fazer isso. Mas tudo bem. Mas você sabe de onde que eu tirava isso? Eu tirava lá do Clubinho da Galinha Azul. Você lembra desse negócio? Turma! O Caldo Magi está inaugurando... O Clubinho da Galinha Azul! O Clubinho da Galinha Azul! Então, se você fizesse parte do Clubinho da Galinha Azul da Magi, né? Você ganhava uma carteirinha, primeiro de tudo, e você concorria a vários prêmios. Mas é claro que nenhum de nós aqui ganhou esses negócios, né? Por quê? Porque a gente é pobre. Pobre não tem sorte na vida. Pobre não ganha os negócios assim. O que restou pra gente? Ficar com aquela galinha azul pequenininha que você apertava assim, ó. Ela botava o ovinho e abria as asinhas assim, ó. Sabe como é que a gente chama isso aí na biologia? É um indicador natural. Naturalmente, se você tem isso na sua estante de laca, né? Azul bebê ou aquele amarelo, é porque você é pobre. Entendeu? É isso. Mas a gente não tava nem aí, né? E eu cansava de brincar com aquela galinha lá. Até porque ela não fazia muita coisa. Ela só botava ovo. Eu não sei como era tão divertido assim, né? Mas vai entender. Falando nisso, tem algum brinquedo que você adorava? Ele não era tão interativo assim, né? Não fazia muita coisa, mas eu sei que brincava bastante. Não esquece de pôr aqui nos comentários não, pra gente ver o que que aparece. Quem sabe a gente não faz um vídeo. Mas na casa de pobre sempre tem um monte de coisa pendurada, né? E hoje tem um negócio que a gente até não vê mais hoje em dia. Mas era uma moda danada, principalmente nos anos 90. Que era o quê? Deixar aquela samambaia grandona pendurada. Mas só um parênteses aqui. Fora a samambaia que fica em suspensa, né? Se você é pobre de verdade, você tem um outro método de fazer plantações, né? Você acordava cedo pra ver o globo rural e você viu que o melhor jeito de plantar isso era uma lata da veleiro. Aquela lata grandona redonda assim. Você tinha aquela espada de São Jorge. E pobre adora saber nome de planta, né? Assim, é incrível. Não sei por quê. Espada de São Jorge, uns negócios assim. Aí você também... Aquela lata da Souvenir quadradona assim, ó. Também altas plantas. Aquilo ali, cara... Né? Moda de pobre. Não tô te falando que pobre é a favor do meio ambiente? Agora voltando pra samambaia, eu só tinha uma dúvida com isso, né? Porque ela era um negócio meio estranho, assim. A planta ficava dentro de um negócio estranho que chamava chaxim. Parecia um bolo de chocolate. E é aquele negócio, né? Pobre sempre pensa em comida e prazer. Esse sou eu. Por exemplo, você vai em festa se não tem comida. Você não fala assim, ah, vai, tem o quê pra comer lá, né? E o quê que eles vão fazer? Porque eu penso sempre. Porque senão eu vou jantado de casa. E sabe como é? Olha a mente de uma criança. Porque na samambaia tinha tipo um galho assim, ó. Ele parecia meio um rabo de gato meio torto assim, meio cheio e peludo, né? Na minha cabeça eu achava que você tinha que pôr um gato lá dentro. Ou um gato morreu dentro daquela samambaia ali pra negócio crescer. Não faz, entendeu? Mas a mente da criança é assim. Gente, eu era criança, tá? Não vai falar, tá bom, eu vou no psicólogo. Não preciso se preocupar, não. Mas quando eu vejo muito samambaia assim, sabe o quê que me lembra? Aqueles filmes de ação dos anos 90, né? Porque sempre tinha um cara dobrado assim, passando numa floresta pra acabar com todos os inimigos na guerra. Tipo assim, ó. O Rambo, floresta, né? O fantasma que ele passava na floresta gigantesca. O primeiro filme do Predador é o Arnoldon Schwarzenegger lá na floresta. Mas imagina no meio do filme aparece a mãe dele assim. Menina, eu te falei pra você não jogar bola. Olha minha samambaia aqui. Vai jogar bola lá fora. Mas é que eu te falei. Pobre não importa muito com segurança, né? Mas se a pessoa for levar alguma coisa ou roubar, ela tem que estar devidamente encapada. Porque pobre adora encapar tudo que vê. Tem alguma coisa encapada na sua casa? Capa pra botijão de gás. Tem? Tem. Inclusive às vezes fica até no guarda-roupa assim, né? Dependendo. Capa pra computador? Tinha. Aquele computador quadrado que vai ficando amarelo, né? Você coloca assim. Você já pode desligar o Windows agora e põe a capinha. Tem capinha até de teclado. Capa pra máquina de lavar. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês aqui, ó. O sonho da minha esposa Bárbara era ter uma capa de máquina de lavar. Porque quando a gente veio morar aqui, tinha uma goteira em cima da máquina de lavar. Que ela ficava assim. Ah, meu Deus, o painel vai explicar. Porque não sei o que. Vai explodir e tal. Chegou o ponto dela pôr até uma sombra em cima da máquina de lavar. Eu ficava com medo da máquina levantar e começar. Singing in the rain, né? Dançando na chuva. Era um sonho tão grande dessa menina ter uma capa que era só ele comprar, entendeu? Mas eu achei que ela ia mandar uma carta pro Luciano. Luciano, arruma minha máquina de lavar. Eu preciso da capa. Mas finalmente ela realizou esse sonho. Ela tá bem hoje em dia. Sofá é outra coisa, né, gente? Porque não adianta você ir lá na loja e comprar um sofá mais bonito do mundo. Mamãe, querida, que sofá bonito. Porque o pobre puro sangue ele vai lá e faz o quê? Ah, vou pôr uma mantinha aqui, ó, pra não sujar. Com certeza o pano xadrez não vai sujar o seu sofá, né? Mas vai sujar só um. Gente, não combina. Parece festa juninho, né? O quê? Pra sentar todo mundo que vai dançar quadrilha? Gente, mas o pobre... Eu tô falando. O pobre é muito consciente. Ajuda o meio ambiente. Eu tô achando que até o Capitão Planeta ele foi feito por um pobre. Só que com a união de outros poderes. Boleto. Cheque especial. Uva passa em tudo. Pela combinação dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Presta atenção. Chama sua mãe pra sala agora. Se ela não veio agora, ela vai vir. Porque ela vai levar de muita coisa. Aproveita, faz o seguinte, ó. Escreve no canal aqui, né? Mamãe, mamãe. Escreve no canal. Mamãe, vem cá pra você ver o negócio. Vão chegar 2 milhões de inscritos, gente. Vocês tem que me ajudar aí. Você vem, vê o vídeo, não faz nada e... Aí não escreve. Você vai perder os outros vídeos. Quando a gente tava com um problema de conta de água. A mãe da gente fazia uma economia porca. Assim, porca, mas porca mesmo. Você tava apertado, acordava de manhã, né? Com sono danado. Ia pro banheiro fazer aquele xixizinho. Aí você tava, ela meio zumbi assim. Não sabe nem o que tá pegando. Aí você ouve uma voz assim. Não dá descarga não! Porque sua mãe, ela era genial. Ela viu na frente. Então ela pensava que se você fizesse o xixi. Aí alguém fala, ah, é só um xixizinho. Alguém pode ir lá e fazer outro xixi. E juntar uns 10 xixi pra poder dar uma descarga só. Ah, que nojo. Sua mãe devia estar no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Que é a mentalidade empreendedora do sucesso. Sabe o que eu acho que muitas mães estavam fazendo? É treinando pra aquele programa No Limite dos Anos 2000. Você lembra? O olho de cabra não é nada. Lá dentro do banheiro tinha um Zeca Camargo assim. E você tinha que esperar lá e ficar 5 minutos com aquele cheirão de xixi assim. Isso aí que definiu, né? Quem ia conseguir uma mandala. Bom, meu amigo. É isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Fácil.